Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o banco o pior em atendimento pelo Banco Central. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, saiu a nota do pior banco do Brasil em reclamações divulgado pelo Banco Central e noticiado pela Exame. Vamos então à nota. Banco Santander lidera reclamações contra bancos no primeiro trimestre. Banco Central recebeu 1.135 queixas contra o banco. Em segundo e terceiro lugar vem Bradesco e Caixa Econômica Federal. No total, o Banco Central recebeu 11.628 reclamações contra todas as instituições financeiras. O Santander liderou o ranking de reclamações contra instituições financeiras no primeiro trimestre. Informou nesta terça-feira em Brasília o Banco Central. Foram consideradas apenas as instituições com mais de 4 milhões de clientes. No período, o Banco Central recebeu 1.185 queixas consideradas procedentes contra o banco, sendo a maioria relacionadas à oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. Para elaborar o ranking, as reclamações procedentes são divididas pelo número de clientes da instituição financeira que originou a demanda e multiplicadas por 1 milhão. Assim, é gerado um índice que representa o número de reclamações do banco para cada grupo de 1 milhão de clientes. O resultado é, portanto, avaliado pela quantidade de clientes de cada instituição financeira. Com esse cálculo, o Santander ficou com um índice de 25,93. O conglomerado do banco tem mais de 43,7 milhões de clientes. Em segundo lugar, nas queixas, vem o Bradesco, com índice de 23,35 e 2.239 reclamações. E em terceiro, a Caixa Econômica Federal, com índice de 23,25 e 2.121 reclamações. O Bradesco tem mais de 95,8 milhões de clientes e a Caixa, 91,2 milhões. No total, o Banco Central recebeu 11.628 reclamações contra todas as instituições financeiras. A maioria das reclamações é relacionada com a oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. e irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito. Segundo a nota da exame, procurados, o Santander, Bradesco e Caixa, ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Pois é, reclamações contra bancos aqui no canal não faltam. Basta olhar cada vídeo que você vai ver aí o que está acontecendo com cada banco. Tanto contra banco digital, também contra bancos tradicionais, que no caso da exame foi o Santander, o Bradesco e a Caixa. Isso não significa que os demais bancos do Brasil e Itaú não apareçam na lista. Com certeza está aí também num ranking. Mas vocês viram o cálculo que é feito pelo Banco Central para chegar nesses números aí. Porém, observa-se também muito o Santander, por estar no ranking aí, é devido a essa oferta de crédito que eles estão lançando aí, como o cartão de crédito free, que teve várias reclamações, processo contra o banco devido à política do cartão free, que antigamente não cobrava anuidade, e agora colocou uma regra de R$100 para cobrar anuidade. Isso também elevou as reclamações do banco. A forma de conceder crédito com seguro embutido nos créditos, vocês podem ver que quando vocês vão fazer um seguro pelo aplicativo, já aparece lá o seguro. Então, às vezes, você fica naquela, coloca, não coloca. Se não colocar um segurinho, não vai liberar o crédito e por aí vai. Então, essas políticas que obrigam o consumidor, o cliente, a ofertar um produto que ele não quer, acabam ocasionando nessas reclamações também pelo Banco Central. Lembrando que, primeiramente, a reclamação deve ser feita nas instituições onde ocorreu o fato. Não resolveu ouvidoria. Não resolveu outros sites que o consumidor tem direito. Site do Reclame Aqui, site consumidor.gov, Banco Central, no caso, essas reclamações aqui, muitas, pode ter sido aqui no nosso canal, que eu sempre oriento os inscritos a fazerem reclamação no Banco Central e aí dá essas notas aí, tá certo? Então, chegou aí a notícia. O pior banco em reclamações do Brasil, Santander, lidera em primeiro lugar. Em segundo, o Bradesco. E em terceiro, a Caixa Econômica Federal. Este foi o vídeo de hoje referente à nota da exame referente aos bancos com maiores reclamações no Brasil. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!